A participação do executivo se dê de uma determinada maneira, e não como essa, porque pode acabar acontecendo que serviços possam estar sendo executados e nem sempre poderiam ser como prioridades para a população, não é? Então, por exemplo, esse ano aqui, quando houver essas audiências públicas, é importante o sindicato participar, quando for discutir, por exemplo, a Comissão da Secretaria da Cultura, para saber a dimensão dos recursos, onde é que vai ser aplicado, e a questão da arte é uma questão fundamental para qualquer sociedade. Então, por exemplo, com esse projeto de resolução for aprovado, quer dizer, não é só o sindicato dos artistas que vai estar sendo informado através da televisão, ou sindicatos, ou segmentos da sociedade. Então, é nesse sentido de dar o máximo de transparência e o convite ser para milhões de pessoas. E algo mais? Podemos falar da situação do Brasil, como é que nós agora, tendo um sindicalista, presidente da República, o Lula, como você vê isso? Você acha que nós podemos já ter uma mudança imediata nessa situação, ou realmente a gente vai ter que levar, a gente sabe que administrar não é nada fácil? Lígia, essa questão era extremamente importante. Porque, ó, primeiro, o Lula está cerca de três meses à frente do governo federal. E dá para fazer alguma coisa, mudança rápida em três meses? Lógico que não. Segundo, ele pegou uma herança muito difícil do governo Fernando Henrique Cardoso, um desemprego, o Brasil tem um segundo nível de desemprego do planeta. Você pegou uma inflação em ascensão, você tem uma série de problemas gravíssimos. Agora, o que eu tenho ressaltado muito é que o Lula foi eleito para mudar a situação no Brasil. E o povo votou na mudança, porque não foi só o Lula quem votou no Garotinho, no Ciro Gomes, e no próprio Serra, porque o Serra já fez um discurso que ele era do governo, mas não era bem, entendeu? Então, houve uma manifestação de dezenas de milhões de brasileiros no sentido da mudança. E a nossa esperança é que o Lula realmente mude essa situação. Por exemplo, uma questão que ele tem que atacar, o plano da dívida interna é uma dívida. Como é isso? Nós, brasileiros, já estamos acostumados a estar devendo em déficit. Quer dizer, a gente já nem torne, né? Porque fica preocupado. Como é que eu vou pagar a dívida no final do mês? Já o dinheirinho já não dá. E a gente, como é que vai passar o mês seguinte? A dívida externa, a gente já está sabendo, porque a gente constantemente está ouvindo, vendo pela televisão, ou lendo pelos jornais, tal, a dívida externa, todo mundo sabe. Agora, esta coisa de dívida interna... Dívida interna, o que é? A dívida interna é uma dívida, principalmente do governo federal, que ele tem no mercado, no mercado financeiro. E quem são os credores do governo? Principalmente são os bancos. Também tem fundos de pensão. E pessoas que aplicam dinheiro no banco, por exemplo, fora a caderneta de poupança, aplicam dinheiro no banco em CDB, o banco compra títulos do governo e essa pessoa indiretamente também é detentora de uma parte da dívida. E só para você e os telespectadores terem uma ideia, em 1900, em um ano de 2002, ano passado, o governo federal pagou de juros da dívida interna a 114 bilhões de reais. Repete. 114 bilhões. As pessoas, a maioria das pessoas não tem dimensão e nem tem essa informação. Só para a gente poder fazer uma comparação, tá, agora dia 1º de maio vai ser o aumento do salário mínimo. Existe toda uma polêmica se vai aumentar para 240, se tem recurso ou não. Se aumentar de 200 para 240, vai ser um aumento de 40 reais. No Brasil, tem cerca de 17 milhões de aposentados no setor privado. 14 milhões ganham um salário mínimo. Então, se aumentar 40 reais para 14 milhões de aposentados, o aumento do gasto da Previdência por mês vai ser de cerca de 560 milhões. Vezes 13 vai dar 7 bilhões e 280 milhões. Cerca de 5% do que se gastou em juros no ano de 2002. Quer dizer, então fala-se que não tem dinheiro para a Previdência, mas para pagar juros tem. E isso é um problema gravíssimo porque é uma transferência brutal de renda. Nós pagamos imposto de renda, IPI, o governo federal arrecada. Em vez de investir em educação e saúde, ele está pagando juros para os bancos principalmente. Então, por exemplo, o Bradesco comprou em 2002 4 bancos e no início de 2003 comprou mais um. Então, está havendo uma transferência de renda da maioria da população brasileira do setor produtivo para o setor financeiro. Então, por exemplo, o Lula tem que ir para a televisão explicar isso e começar um processo de debate para ver como é que vai resolver essa questão, que é gravíssimo. Isso não vai entender que a maioria das pessoas, como eu disse, não tem informações sobre isso. Bom, está muito bom o papo, né? E a gente tem que ser assim, a gente pensa assim, ah, sábado, o que eu vou fazer? Não! E isso é muito importante, a questão econômica. A presença hoje desse nosso convidado, o vereador de Longueres, economista, que sabe muito bem das coisas, a gente deve ouvir muito bem o que ele está dizendo, que ele está trazendo grandes informações para a gente, não é? Bom, então, diga lá. Nós já falamos do nosso ato, da importância dos artistas, da importância da paz para o mundo, da importância principalmente da gente estar atento a essa questão da dívida interna, do processo de clareza, de transparência nas subprefeituras, né? E agora eu gostaria assim de dizer, é difícil ser parlamentar no Brasil. Olha, Lígia, você colocou muito bem essa questão da dívida interna. Para não entender, o Lula, ele deveria ir para os meios de comunicação e explicar essa questão. Eu acho que precisa colocar os artistas, você coloca o foco em cima lá dos artistas quando eles estão se apresentando. O que eu tenho falado é o seguinte, o foco, a iluminação tem que ir para cima dos banqueiros. A sociedade precisa saber o que está acontecendo, pelo menos isso, e entrar nesse debate. E a solução vai sair desse debate. Então, eu acho que você colocou muito bem o que eu tenho defendido, que essa questão precisa ser debatida com a sociedade brasileira, que na maior parte ignora o quanto se paga de juros, a transferência de renda que há hoje do setor produtivo, das classes populares, por exemplo, um cidadão com um bom chinelo de dedo numa favela, um desempregado, favelado com um bom chinelo de dedo, ele está pagando IPI, que vai para o governo federal. E o governo federal está pagando uma parte desse IPI e está pagando os juros, que está enriquecendo os banqueiros. Eu não sou bom dar banqueiro, não é? O problema é que isso precisa ser debatido. E a outra questão que você levantou, ser parlamentar é meio complicado no Brasil, pelo seguinte, fora de você dizer que é parlamentar político, as pessoas já acham que você é corrupto, que não faz nada, que se aproveita dos benefícios que um parlamentar tem. Agora, o que eu quero dizer, e eu discuto muito isso, principalmente com a juventude, que as pessoas, os brasileiros, vão começar a discutir política e participar de política. Porque qualquer decisão no país é uma decisão política. Se vai ter aumento de salário mínimo ou não, quem vai discutir são os políticos. Se vai pagar a dívida interna ou não, quem discute são os políticos. Então, não adianta a população dizer que não goza de política e ignorar, porque a vida dela, quer dizer, ela é influenciada decisivamente pelas ações dos políticos. Então, as pessoas precisam começar a acompanhar, entrar no debate, saber em quem votar, e acompanhar aquela pessoa que ele elegeu para representar, se ele está tendo uma ação boa ou não. Então, eu, apesar dessas dificuldades, eu faço política desde 68, desde a época do movimento estudantil, fui presidente do sindicato dos economistas e sempre atuei e gosto. E eu acho que a gente tem que lutar para mudar esse país e essa sociedade. E eu acho que a gente tem que lutar para mudar esse país e a gente tem que lutar para mudar esse país e a gente tem que lutar para mudar esse país.